Ministério Público Federal se manifesta contrário à libertação do deputado estadual Edson Albertacci do MDB, preso em novembro do ano passado na Operação Cadeia Velha. Para o Ministério Público, a soltura do deputado suspeito de receber propina do transporte público do estado do Rio de Janeiro, colocaria em risco a ordem pública e a aplicação da lei penal. Estão presos ainda Jorge Pisciani e Paulo Melo, ex-presidentes da Assembleia Legislativa. As solturas deles também são perigosas na avaliação do Ministério Público Federal do Estado. Para o núcleo criminal de combate à corrupção do MPF, a gravidade dos fatos, como a interferência dos deputados na ocupação de cargos e órgãos, indica que apenas a continuidade da prisão preventiva pode garantir o prosseguimento do processo e a interrupção dos crimes cometidos pela organização.